Olá, prefeito Roberto Claudio, hoje dia 7 de março de 2015, né? Eu já estive aqui, tá aqui o Castelão, olha aqui o Castelão, a torcida do Fortaleza, Fortaleza e Ceará hoje, Fortaleza e Ceará hoje, agora, prefeito Roberto Claudio, eu não entendo como é que pode um negócio desse, Castelão, Muxilha, não, agora, olha aqui, ó, prefeito, olha, prefeito, olha, prefeito, olha, aqui na avenida, aqui, olha, rapaz, por que que tu acha que tem isso aqui, hein? Por que 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 tu acha que tem isso aqui, hein? Por que que tu acha que tem isso aqui? É, né? E aí, o que que tu acha que tem isso? Manda um recado pro prefeito, Roberto Claudio. Prefeito, tome mais cuidado com seu povo, aí, não dá pra bolha não, não é de São Paulo. Manda um recado pro prefeito, manda aí, manda o cara no buraco do Roberto, olha aqui, Roberto Claudio, olha a profundidade, olha aqui a profundidade do buraco, ó, prefeito, ó, olha, ó, olha só, olha o buraco aí, cabe o menino desse, eu não vou colocar dentro, mas cabe o menino desse aqui, não cabe o menino desse aqui, não cabe? O que que tu acha que tem isso? O que que tem isso, mano? Sobre, prefeito, ó, que diabo é isso? Esse menino aqui, cabe esse menino aqui, ó, aqui, ó, na avenida, prefeito, que diabo é isso? Pessoal, bora pedir pro Roberto Claudio, ajeitar o buraco? Bora, 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 prefeito, que diabo é isso, bora, prefeito, que diabo é isso, prefeito, mostra o buraco aí, cara, é, fica aqui, ó, olha aí, a torcida do Fortaleza aqui impedindo, prefeito, ó, bora lá, prefeito, que diabo é